E após mais de dois meses de FC Mobile 24, finalmente temos as primeiras contas aqui no Over 100. Mas, boss, por que demorou tanto? Primeiro, a questão de como você upa as cartinhas dificultou bastante e com a chegada de tokens como o Masquerana do deck facilitou um pouquinho. E o segundo é que não temos mais impulso, então não tem mais impulso, então o ger também diminui. Mas, demorou e chegou, e assim, os times Gersen estão um absurdo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Salve, galera! Lucas Boss aqui. E antes de mais nada, esse aqui é um vídeo um pouco diferente. Se você curte vídeos assim num formato um pouquinho diferente, já incentiva com o like aí. Se inscrevam e ativem o sininho, vai ter vídeo aqui em breve da novela do Boss montando meu novo meio campo. Vai ter vídeo de pack open aqui em busca do robozão e vai ser coisa boa. Então, para não perder, like aí, inscrição e também sino ativado, beleza? E bom, vamos aqui em ligas e também vamos aqui agora em placar de líderes. Eu olhei pelo modo manager e tem muita conta lá no G99, ou seja, mais um cadim de evento, mais um upgradezinho ali, as pessoas batem já o over 100. Porém, o over 100 tem pouquíssimo. Se não me engano, eu vi aqui umas duas ou três contas. Tem esse cara aqui que é o Marat. Eu até fui ver o perfil dele, porém o filho da mãe está com uma escalação aqui doida com o Xabi Alonso como lateral esquerdo dele. Então, ele acabou cagando aqui o time dele, eu não entendi o motivo. Mas, ó, destaque aqui para o robozão dele, que está um absurdo. Olha os stats dessa carta aqui e também do Neymarzinho, a versão nova dele. Ah, filha da mãe, velho. Que inveja de ver um time nesse patamar aqui. Porém, a conta que eu vi aqui, que me chamou mais atenção, foi essa aqui, ó. Drácula 01. O maluco tem simplesmente já o over 100. Joga aqui, ó, o 1 contra 1 dele. 111 vitórias. Bastante vitórias aqui no duelo de ataques. Não tem no porquê também, não tem uma perfil aqui, ó. Que mostra vitórias no modo manager. Deveria ter, né, velho? Eu acho que seria legal. Nível 46 a conta, ou seja, a pessoa está jogando bastante. Tudo que é evento, o que tem que jogar. E, ó, cuidado para não assustar e cair para trás, hein? Olha esse time aqui, rapaziada. Ave Maria. Vamos começar aqui com a cartinha do Theo, né? Que para mim ele é o melhor lateral esquerdo do game. Batendo só 131 de ritmo. E lateral direita aqui com o Carlos Alberto. Ah, meu Deus, é um patamar muito alto, velho. Só no Carlos Alberto aqui, já foi 215 milhões. E só aqui no Theo Hernandes, o Pado, já foi mais 270 milhões, tá? Só para ter uma base ali, já deu quase 500 milhões só as laterais. Zagueirão dele é o Company, versão dele Prime. Toma aí, ó, mais 200 milhas para você brincar. Lançou um Thiago Silva, que já é 280 milhões. Mas aqui, ó, só na defesa, já foi 1 bilhão de coins. E um pouquinho mais, contando, com o do Naruma. 1 bilhãozinho aqui, só na defesa do Naruma, que para mim ele é, junto com o Cortoal, o melhor goleiro do game, hein? Pense em um bicho bugado. Peguei esse aqui poucas vezes e assim, nesse que eu peguei, ele nem estava fulpado e já é uma carta incrível. Zizu de MI, legal, né? Eu achava que o Zizu batia até que stats melhores, né? Bate ali um bom shoot, tenho certeza que vai ser uma carta incrível em Game. Pô, eu achei que ele batia mais stats, mas sem BO. Balak, nossa senhora. Esse aqui, ó, foi a versão que chegou agora, tá 500 milhões de coins. Meio bi, só a cartinha do Balak, mais o Modric, que também tá batendo bons stats. Não tem um BO dele aqui de físico e tal, porém é uma carta que, olha o passe do velho. Do velho, 38 anos. Condução incrível também. É, velho, só o conto no meio campo aqui, a defesa, já deu 2 bi. Num ataque, velho, o que eu mudaria aqui? Mano, eu faria um esforço, eu tenho certeza que ele teria condição de fazer isso, mas eu lançaria o Neymarzinho aqui, mano. Lançaria o Neymarzinho. Buscas, buscas, que pa... Nossa senhora, velho. Olha essa carta, rapaziada. 122 de ritmo, 143 de finalização. Mano, como é que você para um corno desse aqui, velho? Você não para, esse aqui eu entendo. A pessoa abriu o game que tá. E o Salazinho, né? O Salazinho que eu te vendi o meu por 300 milhas, ele tá comprando agora a versão dele com nível roxinha, nível vermelhinha aqui, pelo mesmo preço praticamente. Velho, que time absurdo. Daqui, sendo bem sincero, eu mudaria o Sterling pra colocar o Ney. Se não caísse o over, eu improvisaria uma cartinha nova aqui, sabe? Colocaria o Robôzão no ataque e talvez o Buscas GMI, caso não caísse o over. E por meio, eu talvez trocaria o Thiago Silva também, deve ter alguns zagueiros melhor que ele, né? Mas é aquele, pá, a PCN aqui, a EA, ela tá indo bem devagar pra subir os overs, né? Da conta. Então é justificável não ter a cartinha mais incrível. Essa liga aqui, ó, a New Rússia, top 2 do ranking, também tem um time que bate o Gersen, que eu acho que é o terceiro time que eu vi bater, né? E é um time bem igual do outro, né? E vocês verem que a formação que tá batendo o G alto mais fácil é a formação 4-3, 3 ofensiva. Tanto que os três times que eu vi, eu acho que tá aquele outro lá que tava desmontado, também usa essa formação aqui. Buscão também, Salah e Sterling, o ataque é o mesmo daquele outro maninho. A defesa, ele trocou aqui, ó, colocou o Cannavaro, né, que é a única mudança em relação ao do outro maninho. E no meio campo, ele não tá com o Balak, mas tá com o Barela. Somente três diferenças aqui em relação ao outro parceiro. E o Barelinha bateu stats bons pra caramba, essa é a verdade, né? Caraca, velho, deixa eu ver como é que ele tá aqui, ó, nem joga, mano. Pô, com um time desse aqui, o cara não joga x1, pelo amor de Deus. É daqui pra pior, meu irmão. Ó, mais um Gersen aqui, ó, que eu não tinha visto. MKW, também bateu Gersen, joga DDA, joga um contra um. Ai, eu acho que esse time aqui é melhor, hein? Eu acho que esse time aqui é melhor. Faltou o Dona aqui no gol, né? A zaga mantém igual dos outros maninhos, né? A defesa inteira copia aquele primeiro cara que eu mostrei. O meio campo também, né? Copia aquele cara que eu mostrei. Modric, Balak, Zidane. Eu acho que é essa, mano. A receita pra bater o Gersen é montar um time basicamente igual esse aqui. E diferente dos outros, ave maria. Ó o Neymar batendo 140 de ritmo, rapaziada. Cartinha custando meio bilhão de coins. Ele deu... Nossa, esse time tá muito melhor, velho. Ele deu o bust em ritmo aqui no Puskas. Olha isso aqui, gente. Que isso, mano? 700 milhões, tá? Só o ataque aqui é 2 bilhões. Agora eu quero mandar uma pergunta pra você. Quanto é que custa? Após essas contas aqui, ó. Chamarem a gente de pobre de 100 maneiras diferentes. Comenta aí que over tá seu time e também quantas coins ele custa. O meu tá em construção. Eu tô ger 91, né? 9 ger a menos do que os maninhos. E meu time aqui atualmente tá custando a bagatela de 190 milhões de coins. Cara, nem vendendo o meu time inteiro. E com as coisas que eu tenho aqui, eu compro só aquele Neymar dele. E no máximo isso. Gente, após eu gravar esse vídeo aqui, eu com certeza me sinto humilhado, né? Queria bastante, sabe? Testar uma conta naquele patamar ali. Então, se você bateu o Gersen aí rápido, chama um boizinho no zap pra eu gravar um conteúdo na sua conta aí. E testar umas cartinhas num patamar alto, né? Boa sorte pra nós tudo. Se por acaso enfrentarmos um corninho desse aí, deixa um comentário, like aí. E falou, valeu, fui. E tô me sentindo humilhado. Tamo junto, rapaziada. Bando de burguês, safado!